e conversão de paradigmas, setores e territórios. Em fim de trabalhos e complementos desta primeira revisão das abordagens, predominantemente nas décadas de 90 e outros estudos de andamento, podemos especificar algumas direções atuais na pesquisa do Brasil. Em linhas gerais, as atividades de ciência e tecnologia podem ser mapeados a partir de três princípios. Os organizadores dos princípios paradigmáticos, o primeiro princípio cooperativo e o princípio territorial. Eles tanto complementam como a súpia justa propõe, ou ainda entram em conflito com as outras vezes, com as suas faltas de visibilidade e diferenças de compreensão em sua interdependência da extensão e dos seus fóruns juridicionais. pela definição do seu escopo de abrangência. O princípio paradigmático é aquele que coloca a ênfase nas estruturas intelectuais epistemológicas da produção dos alimentos e estruturas, e essas são representadas como grandes áreas, sub-áreas do conhecimento. E do princípio paradigmático, que tem ocupado o maior espaço das zonas da interface da produção dos conhecimentos e dos sistemas educacionais, em que, em particular, nas estruturas epistemológicas administrativas do ensino universitário e pós-graduação dos procedimentos de instrumentos de acompanhamento e avaliação das agências das CAPES e CMPQ. Desde que o ponto de vista da agregação do Paragrimática sobre os Saberes e das Vinculações pareceriam acompanhar a emergência do deslocamento das famílias em questões, mantendo em relações produtivas pela memória científica, âncora das comunidades e instituições de pesquisa de suas redes de informação e transmissão e de instituições de ensino e de pesquisa, fóruns de socialistas e especialistas dos saberes, o arquivo científico publicado nas bases dos referenciais e de outros, o princípio setorial ou corporativo é aquele que estabelece como domínio de produção dos conhecimentos e da definição dos seus objetivos em seus objetivos. A dimensão significativa da vida e do seu social conjunto de rede complexa de agentes e relações de atividades, meios e recursos que intervêm da sua realização, saúde e transporte, educação, meio ambiente e cadeias produtivas, entre outras. A geração da reunião, a organização e utilização e reatualização do conhecimento e das competências acompanhadas, assim dos interesses, dos objetivos e das atividades do domínio que são assumidos e colocados em ação a cada caso, por conjunto ou ao mesmo tempo. editor gênio interligado à utilização pública e das privadas como definições singulares dos objetivos e metas artística de traduzcem formuladas vou pegar adiante escritivas e de outros... e não pegturam-se com a bonita ens Scarborough do números vou fazer adiante escritivas de Parkinson pouring é�ás e foiadazes para chegar no centro de From Sheet novamente no centro de Se utilizo a Fate Geral �ás Sonido D X . Heterogênios e interligados a organizações públicas e privadas e definições singulares aos objetos e metas corporativas, podemos dizer que conforme os princípios do conhecimento e a organização das famílias de interesse, o princípio territorial, a busca situacional, se, quiçá, menos o telemetralizando e diferenciando e organizando os conhecimentos de competência a partir de uma singularidade do espaço temporal, tanto no domínio como a construção de objetivos de pesquisa quanto às redes de implicação e aplicação tratas, assim, de um conhecimento que, tendo provenido das ações impulsionadas pelo princípio paradigmático ou princípio corporativo, fica ancorado em um território e exige a translação sermântica e cultural dos seus modelos conceituais de uma situação singular. Como coordenadas de espaço temporais e decretadas a articular diversos contextos e locais de distância, a referência da situação da demanda, assim, tanto para a transformação epistemática quanto à suspensão sociopolítica de intenções corporativas para compor um tempo de unidades dinâmicas e provisórias e constante mutação, o princípio que pode ser usado por meio provisório nos exemplos de ciência da tecnologia da saúde e no espaço fisiológico no hospital, da demanda e reuniões de competência em diversos diagnósticos de prestação de serviço, a solidez ou o esfacelamento do tecido informacional urbano ficará estabelecido entre as bibliotecas, nos museus e nos arquivos, cada cultura e escola das secretarias municipais, na medida que seria outra simplificação de modo territorial de organizar a produção e transmissão do uso do conhecimento especializado entre os outros saberes culturais, articulando diferentes atores e atividades em um princípio de região, compondo assim uma verdadeira ecologia internacional e local. De fato, esse tecido sermântico territorial e as figuras organizadas na ciência e da tecnologia, vieram reformular em seus arranjos paradigmáticos e corporativos conforme famílias de problemas.